Bem, estamos aqui mais uma vez com atividade de formação do Gepoche. Eu sou o Frederico Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, e estou aqui com a presença do Fábio Queiroz, que é professor da Universidade Regional do Cariri, historiador e grande conhecedor dessas coisas do nosso Brasil e do mundo. Ele está aqui para falar sobre um evento muito importante para a luta de paz em nosso país. O presidente genocida Jair Bolsonaro conquistou, entre aspas, o direito de comemorar, no dia 31 de março, o golpe militar empresarial que ocorreu em 1º de abril de 1964. E o Fábio está aqui para dizer realmente o que é que significou esse golpe para o Brasil, para a população brasileira, em especial para os trabalhadores e trabalhadoras. Fábio, você com a palavra. Primeiro, agradecer a oportunidade de imediato que ele deixava bastante livre que considera o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, porque foi exatamente aí, nesse momento, que ele triunfa. Eu considero esse golpe de Estado um produto de uma articulação em que as forças principais foram os grandes grupos empresariais e a alta cúpula das corporações militares, sobretudo do exército. É importante lembrar que a burguesia não se furtou em, primeiro, estabelecer uma sagrada aliança com o imperialismo estadunidense. Segundo lugar, aliança com os segmentos mais retrógrados, das oligarquias, fardadas, de trajes civis ou de batina. E, por fim, conduzir a cena pública às forças armadas, como poder político de primeira hora. Parta a suposição de que os governos militares são formas anormais de governo, porque respondem, em última análise, ao momento histórico em que as diferenças de classe deslizam ou têm uma tendência a deslizar para a guerra aberta. A guerra de classes, que no Brasil começou a se desenhar, lá pelo segundo semestre de 1963, até mais ou menos os primeiros meses de 1964, encontra-se, a meu ver, no rol das causas fundamentais da constituição desse tipo anormal de governo, em 1964. Eu penso que a burguesia, ela prefere os chamados governos normais, de roupagem democrática, escolhidos em eleições de preferência entre os civis. Mas, há 57 anos, ela demonstrou que essa preferência não é uma questão de princípio. Se for o caso de estabelecer um governo bonapartista, fascista, autocrático, ditatorial, ela não se furtará a essa tarefa. No caso do Brasil, estamos diante de uma classe dirigente que, ao longo da história, evidenciou pouco compromisso com os valores democráticos mais elementares. Creio que já é possível entrar no tema do significado ou do caráter do golpe de 1964, a partir dessas observações. O Trotsky, ele definiu a democracia como a forma fundamental da dominação burguesa. Sob determinados aspectos, eu acho que a crise, que no Brasil marcou o intervalo de 1961 a 1964, essa crise não era outra, senão a crise da forma fundamental da dominação burguesa. A renúncia do Jânio Quadros, a introdução de um parlamentarismo de circunstância, o cerco permanente ao governo João Goulart e, finalmente, o golpe de 1º de abril, o golpe de 1º de abril, constituíram o episódio, o mesmo fenômeno histórico, a crise da democracia parlamentar. Como a crise iniciada com a renúncia do Jânio Quadros não se revelou de vida curta, a burguesia e os seus aliados encontraram, no bonapartismo militar, a solução extrema, mas necessária, a glória de seus negócios. Para empregar a expressão bem ao gosto do Gramsci, a crise havia adquirido um caráter orgânico, por isso o Estado se despojou de seus trajes democráticos e não se acabunhou de vestir a farda militar. Era a resposta da burguesia uma crise aguda, que em seu desenvolvimento poderia ameaçar a sua preponderância de classe. Compreende-se, pois, que sobre a influência dessa crise de caráter orgânico, a burguesia não hesita em estilhaçar a sua forma principal de dominação. O fato era que a sociedade estava irremediavelmente dividida. E a luta política era a forma na qual as lutas de classe se revelavam, ainda que no espelho é distorcido. A forma política da crise, ela refletia e se ajustava às outras tantas formas de crise. Crise econômica, social, ideológica, enfim. Nas várias crises combinadas, decorreu uma crise nacional. Em 1964, nós vivimos nesse país uma crise. Era uma crise que percorria todo o país, todos os quadrantes do país. Não tem como chamá-la, senão de uma crise nacional. E a classe burguesa encontrou nas forças armadas o instrumento operacional para executar com precisão o golpe de força, o golpe de Estado. Quem entendeu o que se passou no Brasil em 2016, 2016, não terá dificuldades para entender o que se deu no Brasil há quase seis décadas. Se em 1964 a burguesia usou a corporação militar para tirar as caçinhas do fogo, em 2016 ela empregou o Congresso e o Judiciário. Em ambos os casos, instituições do Estado sergueiro, sergueiro em relação a outras instituições desse mesmo Estado, desse mesmo Estado e também da sociedade, para atender os designos da burguesia. No golpe mais recente, entrou para o anedotário político a expressão com o STF e tudo. Em 1964, foi com a culpa das forças armadas e tudo. Eu diria o seguinte, que atendendo a sua missão à burguesia, ela definiu um fim. E atuou para a sua execução. Adotando a frieza de um enxadrista calejado, ante a imperícia de um jogador iniciante. Com esse lance, ela começou a debelar a crise nacional. Prescindindo o velho bloco de poder e modelando o novo bloco de poder. Agora sobre as ruínas da classe trabalhadora. Sobre as ruínas da classe trabalhadora. No livro, eu escrevi um livro em que eu trato disso. E quem tiver interesse em ter essa apreciação de uma maneira mais profunda, está aqui nesse livro, o 18 de Bromalho da Burguesia... 1964, o 18 de Bromalho da Burguesia Brasileira. No livro, eu trato o golpe de 1964. Inclusive, com a metáfora. Eu digo que no dia 1º de abril, as ruínas estavam apinhadas apinhadas de homens vestidos de verde-oliva. E havia poucos indivíduos de terno e gravata circulando pela cidade. E podia dar uma impressão errada ao observador menos atento. Talvez ele até concluísse que o sujeito do golpe era simples. Era só aquela turma verde-oliva. Quando, de fato, o sujeito do golpe era composto. Porque foi a burguesia, através das suas organizações, que planejou o golpe de 1964. Então, se coube a burguesia, o comando maior da inspiração e preparação do golpe de Estado, que preparou, inclusive, a mudança do regime político, a parte operacional, ela ficou ao encargo das Forças Armadas. Um setor político da burguesia foi sacrificado para que os interesses econômicos da classe como um todo pudessem preponderar. Eu digo o seguinte, que a conquista do poder... Porque o setor da burguesia teve que sair de cena para que o conjunto da burguesia pudesse fazer prevalecer os seus interesses de classe como um todo. Agora, isso também se deu nas Forças Armadas. Com a conquista do poder, as cisões que se expressaram no âmbito das Forças Armadas, até o período imediatamente prévio ao golpe, foram resolvidas. Agora, não por consenso, mas por ato imposto pela hierarquia. A evolução dos fatos registrou a repressão brutal que se exerceu contra os militares que ousaram contrariar a decisão da hierarquia de abolir as frágeis instituições da democracia representativa. Ao exercer significativa influência em todo o processo, caberia ao marechal Cachano Branco, guarde bem essa figura aí, Castelo Branco, militar conspirador, favorável aos Estados Unidos, coube a ele a tarefa de ocupar o lugar do presidente depois. Castelo Branco pertencia à ala antinacionalista das Forças Armadas. Quer dizer que havia uma ala nacionalista, mas ele pertencia à ala antinacionalista das Forças Armadas. Essa vertente não aceitava a participação da classe trabalhadora no cenário político, não aceitava a política externa que não representasse a aliança privilegiada com os Estados Unidos. Vários historiadores, inclusive, trataram disso com muita precisão. Não vou nem desenvolver isso. O fato é que, logo depois da instalação do marechal, na chefia do governo, ele aplicará uma política liberal, de ataque frontal, aos direitos e às conquistas da classe trabalhadora. Atitude que, coincidentemente, será repetida por Temer, logo depois do golpe, impeachment, de 2016. Eu relembro aqui as palavras de um cientista político francês, que é um cientista político bastante moderado, mas que pesquisou muito aqui sobre a América Latina. Ele dizia que, com as ditaduras, sufoca-se a política para liberar a economia. Do jeito que se fez aqui, também, depois de 2016. Sufoca-se a política para liberar a economia. Em 64, deu o quê? Deu numa ditadura de 21 anos. Aqui no Brasil, nós estamos agora vivendo já dois anos e meio de um governo genocida. Sufoca-se a política para liberar a economia. A segurança nacional coincide com as leis do capitalismo e com a divisão internacional do trabalho. A única verdadeira liberdade é a liberdade de empreender alguma atividade econômica. Diria mais. Eu iria mais longe do que eu rupiei nessa análise. Eu diria que todas as demais liberdades deveriam sucumbir. para que uma só pudesse sobreviver e se revigorar à liberdade de exploração do capital sobre o trabalho. É o que nós estamos assistindo, inclusive, nos dias atuais. O fato é que, a partir da posta do Caixão do Branco, apesar das inúmeras lendas narradas, os militares formaram a outra parte sujeito composto, que fez as liberdades democráticas em 1964 não mais do que simples estilhaços. e sob os seus escombros foi erguido um edifício férbido, perpassado pelo terror, pela repressão mais bárbara. Nesse edifício, a tortura foi erigida à suprema condição de política de Estado. Política essa, rigorosamente reivindicada por Jair Bolsonaro, que transformou o torturador mó, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, de triste memória, em referência, é o seu anjo vingador. É fato também que os capitalistas, eles renunciaram ao regime representativo e aceitaram a tutela militar em um contexto histórico de polarização social. Que, em última hipótese, não favorecia o progresso dos seus negócios. Principalmente depois do impacto da Revolução Cubana em toda a América Latina. Não tenho como desenvolver, mas é importante essa articulação. Mas não se enganem, as camadas empresariais mais representativas do capital desempenharam um papel de absoluto protagonismo em todo o movimento que conduziu à deposição ilegal do governo João Goulart. Couve a burguesia atuando como um fator determinante à tarefa de arquitetar as circunstâncias das quais nasceu o poder autocrático de feição militarista. E é digno de nota que essa burguesia conseguiu envolver um leque razoável de forças. Porque não estavam só os empresários militares, estava a igreja, que naquele momento era principalmente a igreja católica, a CNBB chegou a soltar notas de apoio ao golpe, a imprensa nem se fala. Tal como em 2016, a imprensa vai cumprir um papel fundamental no sentido de legitimar as condições do golpe e depois o golpe. Intelectuais conservadores, como a Raquel de Queiroz, grandes propriedades de terra, a embaixada norte-americana, junto a isso, a força do capital se mostrou oportuna, eficaz, para soldar, soldar, unir, atar essa espaçosa aliança e hegemonizar as forças conservadoras vitoriosas em 1964, assim como em 2016. O regime de cessão derivado do PUT não apenas contou com a participação das frações empresariais, mas nessa medida comungou inteiramente dos anseios dos representantes do capital. Quanta gente apoiou o golpe de 2016 e agora quais são os interesses que estão sendo digamos assim expressos por meio da política, se não os interesses do grande empresariado, da oligarquia financeira. Então, eu vou tentando fechar essa reflexão dizendo o seguinte, não imagine que esse projeto encampado pela burguesia no Brasil estivesse isolado, insulado de uma estratégia mais dilatada. O golpe de Estado de 1964 no Brasil que contou com apoio aberto dos Estados Unidos, basta ver a chamada Operação Brodessan, peço que as pessoas pesquisem em relação ao significado da Operação Brodessan. Então, isso descerrou as portas, esse golpe no Brasil descerrou, abriu as portas para um feixe de golpes reacionários na América Latina nos anos 1960 e 1970. Mais do que certo paralelismo, existia uma brutal convergência de distintos ensaios e experiências golpistas. Como eu disse, nas décadas de 1960 e 1970 na América Latina. Não foi um simples acerto histórico. Dois anos depois do golpe de Estado no Brasil, a Argentina experimentou um dos seis golpes de Estado que avarreram ao longo de 40 anos, de 1930 a 1976, um pouco mais de 40, 45, 46 anos aproximadamente. Mesmo os países que eram elogiados pela forte tradição civilista, constitucionalista, como o Uruguai e Chile não conseguiram evadir-se do drama decorrente do fator militar. A irresistibilidade da força militar correspondeu vigorosamente em todo o continente um incremento inédito da concentração, da centralização do capital, reforçando a aristocracia financeira e compelindo ao crescimento incomparável da dívida externa. fechava-se assim um círculo de ferro a esse processo no meio de uma contra-revolução bonapartista triunfante. A contra-revolução burguesa triunfante ela significa e ela significou o aniquilamento físico do proletariado e de suas organizações. Deve-se chamar atenção para o fato de que os partidos, as correntes de esquerda, os sindicatos e demais associações dos trabalhadores do campo e da cidade, bem como as organizações populares, estudantis, foram colocados colocados e colocados da ilegalidade, sofreram intervenções, se tornaram vítimas recorrentes da ação policial. Esse processo desagou no que Rang chamou de controle interno autoritário, que é isso que Bolsonaro hoje tenta aplicar através da lei de segurança nacional contra professores, contra lideranças populares, isso é importante a gente fazer essa correlação. Para concluir, eu diria que o golpe de 1964 significou não apenas uma ação tipicamente preventiva, uma vez que a classe trabalhadora da cidade do campo vinha de quase 20 anos de lutas e conquistas e as suas tendências combativas eram tomadas como ameaça aos interesses burgueses no atendamento do contexto de polarização social que se abriu com o triunfo da Revolução Cubana. Mas, concomitantemente, tratou-se de um golpe contra-revolucionário que tinha como objetivo liquidar fisicamente as organizações sociais e da esquerda e sobrelevar um rude programa a serviço do capital. Esse rude programa, inclusive, que o Bolsonaro está aplicando, nesse sentido, nenhum golpe, nenhum regime dele nascido podem ser compreendidos por fora do domínio do capital e das múltiplas facetas que esse assume para fazer preceder os seus interesses. Para o Diano Marx, diria que os militares em 1964, eles não fizeram uma intervenção como representantes paladinos, como diz o Marx, de princesas errantes, mas como representantes do regime burguês. A tarefa não era a de salvar o mandato ou a honra de líderes políticos ou agremiações partidárias tradicionais. Considerada uma perspectiva global, estaria em jogo um valor mais elevado, a preservação do regime social. Triunfou a ordem burguesa, vestida de farda militar e ungida pelos padres. Não era, contudo, simplesmente o domínio do clero católico, reacionário e dos militares. Era, principalmente, o domínio das multinacionais e do moderno empresariado brasileiro. Embora respaldado no texto do padre, no cálculo frio do executivo, no discurso público encomendado da mídia e no bacamarte do coronel senhor da terra. Para salvaguardar a ordem burguesa, o moderno e o atraso se atraíram e selaram um pacto sobre o cadáver das liberdades democráticas. eis o golpe de 1964. Em lugar de comemorá-lo ou de lembrá-lo simplesmente, é preciso, antes de tudo, repudiá-lo 57 anos depois. Por isso, é importante não comemorarmos o golpe de ontem e o de outro, mas sim repudiá-los. Até a próxima. E aí E aí Tchau.